Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Lamiosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon Sun, jogo exclusivo pra NT3S. Galera, se vocês estão curtindo essa maratona, querem que ela continue, continue liberando vídeos de Pokémon Sun assim, deixa o seu gostei nesse vídeo e por favor, manda pros seus amigos, cara, tem algum amigo que quer ver Pokémon Sun, quer ver como é que o jogo tá? Por favor, manda esse vídeo pra ele, manda os meus vídeos pros teus amigos que me ajuda demais a divulgar. Sério, tipo, eu não pediria se não ajudasse mesmo, é que, tipo, faz muita diferença. Bom, vamos prosseguir aqui então, né, nós vamos enfrentar hoje o Kahuna, se Deus quiser, mas antes eu quero ver se esse carinha vai lutar comigo, esse chato. Quer lutar comigo? Ah, blá blá blá... Não, o cara não vai enfrentar, o cara tem medo. Não consegue, né, Moisés? Ah, é que tem mais esse aqui, tá certo. Então vamos pegar aqui uma super poção. Eu dei uma treinadinha nos meus Pokémon, somente na Lady, que eu vou usar ela agora. Pra vocês verem. Ah! Eu vou pegar o poder do meu parceiro, Growlite, dando o item pra ele segurar. Ok! É, pois é, né, cara, não tenho bicho de água decente por enquanto, né, eu tinha só um Slowpoke, mas eu não quero. Vai, Growlite! Tudo bem! Lady, eu escolho você! Lady! É, deve ser bem esse o som que ela faz, né? Vamos lá! Lady, raio da confusão! Confusing! Esse raio, esse ataque é nojento, cara. Esse ataque é nojento. É! Confuso! Ai, conseguiu mesmo assim! Brasso! Na minha cara, né? Lady, onda psíquica! Sideway! Por enquanto é o único dano que ela tem, né? Follow Astonish. Nossa! E tá confuso! Ah, não, tá confuso, mas não adianta! É, 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 é o ladrão! Ai, caraca, eu fiquei queimada! Ah, não! Lady, isso corta o nosso ataque, né? Bom, dá o Psy Wave, que eu acho que a Special Attack, acho que não afeta, será? Afeta sim! Caraca! Mais uma Brasa! Vou tomar mais um Burn! Mas a Lady vai vencer! Será que não dá uma poção, né? Onda Psíquica, Lady! Strievers! Toma! Growlithe, derrotado! 140 de XP! Muito bem! Você derrotou o Rising Star Joshua! Ah, ser o treinador... Eu teria usado um item também! Ok! Tá, vamos ver aqui, eu tenho um Burn Hill! Ah, Paralise, Awakening... Não, cara, eu não tenho, velho! Por que que tu tinha que me causar esse status ridículo? Acho que eu vou ter que voltar lá pro centro do Pokémon, né, cara? Ah, tem maluco que é chato, né? Ah, tipo, pé de chinelo, precisava causar Burn! Opa, eu entrei no lugar errado! É que, tipo, eu podia ter comprado um Burn Hill, né? Mas, tipo, eu pensei, quem é que vai me dar Burn hoje em dia? Sabe? Não é um status tão comum! Mas não! Aí vem um desgraceiro! E faz exatamente isso! Ainda bem que o centro do Pokémon é perto, cara! Senão ia ficar muuuito pistola! Pistola! Deixa eu ver aqui com o Pokémons que eu tô... Só pra ter uma noção... Eu tô com o Guloso, né? Tá, o pessoal falou pra dar o sininho pro Guloso! Tá, vamos ver aqui o sininho... Aqui! Guloso! Pega! Oh, agora ele tá segurando o sininho! O sininho sinistro! Eu sou sinistro! Tá, vamos entrar aqui no centro do Pokémon, vamos nos recuperar e vamos comprar uns Burn Hill, aproveitar, né? Ei, lasqueira, porqueira, pindaíba! É! Meus lindos amiguinhos! Vamos! Amijubi! Os amigos do Jubi! Valeu! Qual dos dois? Você? O que foi? Você tem um Z Crystal brilhante! Você venceu a Trial! Parabéns! Você pode comprar mais itens agora! Ah, é? Posso? Ah, dá pra comprar Great Ball agora! Dá pra comprar Full Hill! Não tem Full Hill, né? Tem Burn Hill! Melhor que nada! Tá, vamos levar! E Great Ball, eu tenho 14, não precisa comprar agora! Muito obrigado! Tá, segue o baile agora que a gente já perdeu tempo demais aqui! E eu esqueci de ver as cantadas na internet! Pro próximo vídeo eu olho, galera! Queria ter umas cantadas legais para fazer nesses vídeos! São umas porcarias, não funcionaria nunca, mas eu quero usar mesmo! É que isso é o modo pedreiro de ser, né? Esse é meu caminho ninja! Pedreiro style, né? Sai daqui! Eu não quero enfrentar esses pássaros! Caraca, quanto pássaro! É um Spearow, né? Saúde! Exatamente! Não, eu não quero te enfrentar, cara! Na boa, Spearow! Eu não tô com um saco pra te enfrentar, velho! Na moralzinha! Vamos sair daqui, Lady! Não se misture com essa gentalha! 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 Chato! Tá, vamos ver! Agora tu luta comigo? Ah, agora sim! Vamos começar! Ele é um usuário de cartão vermelho, eu não sei o que que é isso! Red Card User! Você desafiado por Ace Trainer, bacana! Vamos lá, bacana! Bafana, bafana! Vai, Rockruff! Rockruff! Tudo bem! Lady, eu escolho você! É! Olha o Pokémon Preda aí! Lady, agora! Raio da Confusão! Confuse Ray! Bicho chato esse meu, né? Rockruff ficou confuso e vai tomar! Ah, Stealth Rock, sério? Se eu trocar de Pokémon, eu tô ferrado! Tudo bem! Lady! Agora! Ai, eu usei o Raio da Confusão de novo! Caraca, usou Full Hill! Para tirar a Confusão? Beleza! Então eu usei o Raio na hora certa! Ladrão! Fica usando os itensinho, ladrão aí! Se ferrou! Lady! Agora! Onda Psíquica! Achei que ele ia usar um Full Hill de novo, né? Ele é bem forte! Red Card! O que é isso? Cartão vermelho! Ah, ele troca os Pokémons? Tudo bem! A Pixie flutua! Ah, como assim Stealth Rock pega nela? Ela voa! Ah! Sacanagem isso aí, hein? Pixie, tu tem algum ataque bom para enfrentar ele? Vamos absorver! Rock Reef, maldito! Os caras não tomam confusão, cara! Os caras saem da confusão direto! Absorver! Isso, Lady! Curar! Lady nada! Pixie, né? Ah, tô confundindo os nomes, lixo! Absorve de novo, Pixie! Vamos! Toma um dano de confusão! Não adianta! Não adianta! Esse cara é imune! Absorver! Que chato essa luta, cara! Ah, ah! Rua Pixie é um terror! Cartão vermelho! Esse chato aí do cartão vermelho, né? Mordida! A gente vai ficar assim pra sempre, cara! Absorver! Tá, eu vou trocar de Pokémon, que senão ninguém merece! Beleza! Pixie! Volte! Corujinha! Eu escolho você! Corujinha! Acaba com ele! Ah, Stealth Rock, né, cara? Saiu da confusão e deu Bite! Segura o dano, Corujinha! Corujinha! Agora! Folha na valha! Caraca, ele é mais rápido que eu ainda! Esse bicho é chato, hein? Hazor Lift! Toma, palhacitos! 99 de XP! 136! 112! O resto do time também ganhou! Caramba! Slowpoke! Continue, Corujinha! Vamos acabar com esse Slowpoke! Slowpoke! Corujinha, folha da valha! Agora eu tenho que atacar antes, né? Por favor! Aiô! Boa! O que é isso? Red Card! Sério? Ah! Guloso! Guloso, tu consegue enfrentar? Talvez! Confusão! Segura, Guloso! Guloso! Agora! Metrônomo! Ataque do Togepi, né? Ah, vai deixar de ir dormindo! Guloso já é preguiçoso! Vamos lá! Tch, 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 tch! Leaf Blade! Lamina de folha! Caraca! Excelente, Guloso! Muito bem! 165 de XP! Pixel level 15! Muito bom, Guloso! Ótimo, Metrônomo! Ah! E pensar que você feriu o meu orgulho! O que é mais duro que diamante! 952! Tu é até convencida, né, cara? Tu é nojentinho! Hum, foi uma boa batalha! Meu coração se sente leve e limpo como o céu azul que aparece depois de uma tempestade! Essa é a prova que você batalhou com o seu time e o meu! O cartão vermelho! Ah, tá! Beleza! Então eu tenho que trocar! Os efeitos do cartão vermelho são como eu ilustrei em batalha! Você vai encontrar outros treinadores como eu nas rotas de Alola, procurando por força! Desafios com seus pokémons! E isso não vai ser uma razão ruim pra sua jornada, né? Ok, tá bom! Tá, já fui contigo! Contínuo! Tem mais alguém? Tem uns gramados aqui, eu já fui nesses gramados? Ah, cara, eu já vim aqui? Ah, você é um local! Eu tenho um favor! O que é que tu precisa? Ah, esse é o espírito de Alola! Você é tão legal! Eu, na verdade, estou aqui na meia lua de mel! Minha linda noiva! Está apaixonada por um pokémon Chagorock Ruff! Eu vi que tem no Team Carrot Hill, mas eu tô perdido! O que se eu poderia ter lá e capturar um pra mim? Ok, se eu achar... Eu não vim aqui, né? Tem uma pokebola aqui! Que legal aquele lugar, pena que eu não tenho surf! Tá, vamos ver primeiro o que tem aqui! Se tem algum pokémon diferente! Vou pegar um pokémon! Ah, Spearows! É! Tudo que eu queria era um Spearow! Só que não! É, vamos sair daqui, Lady! Não se misture com essa gentalha! Gentalha! Chatão! É o Peach Mané! Tá, vamos sair daqui! Ahn! Tá, beleza! Aqui era uma marcação que eu não podia passar, né? Por causa do desafio! Rota 1, nós já estivemos aqui! Sim, porque eu já batalei com esse molequinho, né? Vamos entrar na cidade! Cidade! E aí? Hum, eu estou ansioso para ver seus movimentos e do seu pokémon! Agora que você venceu a sua primeira Trial, Gios! É verdade! Eu não sou uma treinadora! Então eu com certeza não entendo o quão difícil deve ter sido! Mas eu acho que é uma grande conquista! Piu! Piu! Não, não fica falando! Eu quero ver o mapa! Acho que não tem, né? Tudo bem! Eu vou usar minhas poções! O bicho, bem na hora que eu preciso dele, ele fica borboleteado por aí! Tá, corujinha, curar! Poções normais! Guloso, curar! Pixie, curar! Ok! Vamos salvar! Vai que eu perco, né? Não estou planejando perder, mas vai que eu perco! Beleza! Vamos lá, grande Kahuna! É hora do duelo! Parabéns e vencer seu desafio na caverna Vertent! Bom trabalho! Eu acho que você está aqui para batalhar com o Kahuna! Você acha que você e Miss Drevus estão prontas, Gios? Estão prontos? Sim! Definitivamente! Eu estive esperando por isso! Olha só! Batalha contra o Kahuna! Começou a vir o pessoal para olhar! Briga! 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 Assumou! Hum! Hum! Eu estive esperando por você! Permita-me saudar os jovens aventureiros que embarcam nesse desafio da ilha! Eu sou o Hala! O Kahuna da Mili Mili Island! Devemos começar! O desafio final aqui na Mili Mili Island vai ser uma batalha Pokémon contra mim! Kahuna! É conhecida como a Grande Trial! Muito bem, Gios! Você recebeu a pedra brilhante do Tapu Koko! Agora me mostre o que você e o seu parceiro tem de melhor! O velho Hala aqui também vai dar tudo de si! Que o grande desafio comece! Vamos lá! O primeiro Kahuna do jogo! São quatro, né? Vou ser desafiado por Kahuna da Ilha Hala! Vai, Monkey! Ok! Miss Drivels, eu escolho você! Drivels! Beleza! Miss Drivels, raio da confusão! Agora! Confuse Ray! Já começa na apelação! Uhul! Monkey! Ah! Ok! Ai, droga! Eu entrei por suites! Ah, isso é um problema! Lady! Onda psíquica! Sai away! Sai away! Ele é bem poderoso, cara! Tô mudando, beleza! Lady! Mais uma onda psíquica! Psy wave! Saiu da confusão! Focus Energy! Isso é perigoso, cara! Pior que eu acho que ele vai usar uma super poção agora, né, cara? Não, não vai! Porque senão seria bem o teu tipinho mesmo, né? Monkey! Derrotado! Ha! Seu primeiro Pokémon está fora, Kahuna! 141 de XP! Próximo! Crabrawler! Tá, eu sei que Pokémon é esse! Eu já vi, eu mostrei pra vocês! Olha ali, que bonito esse Crabrawler! A evolução dele é gelo indutador, né? Ok! Lady! Raio da confusão agora! Confuse Ray! É o Pitman, né? Perfeito! Ah, confuso! Ah, 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 ah! Pursuit! Todos eles têm isso, cara! É que ele já sabia que alguém usaria Pokémon psíquicos com os flutadores dele, né? Tudo bem! Onda psíquica! Agora! Sai away! Hum, saiu da confusão já? Perseguição! Lady! Não! Lady! Volte! Corujinha! Ih, ele usou perseguição, ele derrotou a Lady! Óbvio, né? Tudo bem! Corujinha, eu escolho você! Você fez um bom trabalho, Lady! Não se preocupe, o Corujinha tem essa! Vai, Corujinha! Corujinha! É hora da bicada! Perseguição! O Corujinha tanca! Bicada! Tome! Mais uma bicada, Corujinha! Acabe com ele! Perseguição! Para com isso! Só usa por suíte! Aiô! Tudo bem, Kahuna! Seu segundo Pokémon foi pro chão! Me mostra o melhor! 161 de XP! Jorge, level 18! Grande Jorge! Magneto, level 19! Magneto, quer aprender Faísca! Muito bom! Spark! 65! Vamos tirar o choque do trovão, então! É! Prendemos uma nova, cara! Tudo bem! Próximo Pokémon! Makurita! Tudo bem! Pode mandar o melhor que você tem, cara! Ainda acho que o melhor era o Crow Brawler, né? Era o Crow Brawler, sim! Corujinha! Bicada! Nossa, eles são rápidos! Fake Out! Ah, esse Fake Out é muito chato! Tente mais uma vez, Corujinha! Bicada! Caraca! Eu vou vencer! Chave de braço! Hop, hop! Hop, hop! Arm Trust! Tudo bem, Corujinha! Termine! Bicada! Ha! Você já era, Kahuna! Você não pode com o Corujinha! 97 de XP! Corujinha, level 20! É! Muito bom! Você derrotou o Kahuna da Ilha! Hala! Ha! Muito bem jogado! 2.400 yens por ganhar! Pobre! Hum! E aí? Ho, 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 ho! Richardson! Hum! O resultado não foi uma surpresa pra mim! Que belo treinador! E que belos Pokémons também! Tapu, Coco, Coco, Coco! Tapu, Coco? Hum! E o nosso belo Tapu, Coco, concorda! Talvez o Tapu, Coco esteja esperando que um dia, quando você estiver forte o suficiente pra batalhar com ele também! Aceite esse Z-Crystal! Permite que treinadores compartilhem poderes com seus Pokémons! Hum! Que Z-Crystal tu vai me dar, cara? Olha só o Z-Crystal! É tipo as Insígnias, cara! É! Eu venci a Grand Srial! E peguei o Z-Crystal! Uh! É! É, é, é! Eu sou demais! E você não! Seu vacilão! Você obteve um Fightan e um Z! Ah, tá! Beleza! Observe, Guioss! Se você quer usar o Z-Power dos tipos lutadores, Mova o seu braço desta maneira! Então dobre os joelhos assim! Ui! 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 Aiô! Ok! Então, Guioss, com esta vitória, você venceu todos os desafios da Ilha Melemele, a primeira das Ilhas de Aloula! O adesivo... Não, seria bem a... O carimbo! O carimbo de Melemele é a prova dos seus... dos seus feitos! Com isso, Pokémon do Tel Avon 35, mesmo os recebidos em trocas, vão te obedecer! Opa! Agora já sei o que eu posso pegar! Ha! A lua durante o dia, o sol durante a noite! Agora, veja se você pode colocar o seu coração em algo que não pode ser visto, mas é muito real! Enquanto... Enquanto você continua os seus desafios da Ilha, considere o que faz as pessoas dos Pokémon... Fez as pessoas dos Pokémon que encontraram você! Os dois você podia ver... O que você podia ver, o que não podia! Você com certeza encontrará o Tapu Coco novamente algum dia! Ok! Obrigado! E agora? Ih, cara, que é isso? Taurus! Oi! Oh, Taurus! Oh, que bonitinho! Eu tenho uma ideia! Que tal se eu colocar você para andar no meu Taurus um pouquinho? Não há razão para você não aproveitar o desafio da Ilha também! O Taurus concorda, né? Hum, eu vou cuidar de todas as pequenas coisas que você precisar para andar num Pokémon, Gios! Ok! Ele me deu um Ride Pager! Que é isso que eu preciso para chamar a minha carona, né? Por que você não sobe? Ok! Está na hora! Tchau, Tomon! Cruz! Foi! Caraca! É, nós que boa! Agora fiquei grande comendo cogumelo, estou num Taurus que é quase amarelo! Exatamente! O mundo parece um pouco diferente no topo de um Taurus, não é? É, Gios! Aqui em Alô, nossos Pokémons emprestam a sua força e nos deixam pilotá-los! Deixa eu me explicar esse equipamento! Hum, seu Ride Pager é uma ferramenta que te permite invocar um Pokémon de montaria! De acordo com as instruções, você só precisa pressionar o Y no seu Ride Pager! Então use B para dar o dash! E com sua roupa de pilotagem, você vai conseguir montar todos os Pokémons! Hmm, tem um pouquinho de diversão em Alô aqui com o Taurus, eu tenho certeza que você vai se encantar por ele! Quando você usa o Ride Pager, Pokémons vão vir correndo de maneira muito gentil onde você estiver! Ok, obrigado, eu acho! Olha o cara ali! Parabéns, Gios! Eu espero que você utilize bem esse Ride Pager! Eu trabalhei muito desenvolvendo ele com um amigo meu! Eu achei incrível o que você ganhou sem nem usar o seu Z-Power! Vamos ter uma batalha Pokémon quando nos encontrarmos de novo! Ok! Muito bem, então! Para o desafio da ilha, você vai! Que o futuro te traga felicidade! Obrigado! Ai, que legal, cara, né? Tudo bem, Gios! Com a pequena ajuda do Taurus, você pode quebrar as pedras na Rota 1! É isso aí, eu tenho algo para você também! O que foi, Cucu? TM54, False Swipe! É bom para capturar, porque esse ataque nunca mata! False Swipe é um movimento que vai deixar o seu oponente com 1 de HP quando você ataca! Procure mais e mais Pokémons e conte o Rotom sobre eles! Mas primeiro, você tem que falar para sua mãe que você está indo! Quando você terminar, vá até a marina na Hale City! Oh yeah! Tudo bem! Tudo bem! Hora de preparar o barco! Lily, você vai me ajudar? Claro! Agora ela vai me dar um beijo! É... Na verdade, eu queria te pedir um favor primeiro, Gios! Está tudo bem? Depende do favor, né? Claro! Sabe, o Neb... A casa dele é bem longe daqui e eu quero ajudá-lo a chegar em casa! Como eu te disse antes, o Neb salvou a minha vida uma vez quando eu estava com problemas! Agora eu quero salvá-lo! Acho que não é muito o que eu possa fazer sozinha, já que eu não sou uma treinadora Pokémon! Mas se eu tivesse um verdadeiro treinador me ajudando como você, talvez... Provavelmente eu não venho a pedir um para um estranho, não é? Eu sei que é só meu próprio desejo, não tem nada a ver com você! É claro que eu vou ajudar, relaxa! Ai, muito obrigado! Estou tão feliz! Eu não sei o que eu faria! Então eu acho... Que nós dois vamos para a próxima ilha também! Ah, tu vai junto? Da hora! Piu! Legal, cara! Curti! Bom, pessoal! Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí, então... Muito obrigado! E até mais! Fui!